Atenção emissoras da Rede Aleluia, ao top de oito igrejas, programa Juro por Denis. Igreja Guliversal, Igreja do Pentepostal, Igreja Saxofônica, Igreja do Aviso Prévio dos Últimos Dias, Assembleia do Adeus, Igreja de Dentista, Igreja Deus e Amor da Sado, Igreja Presbiteriana, Paula do Caxingui, ganhou seu prêmio, pode vir pegar aqui. Programa Juro por Denis, apresentação, Denis All Star. Minhas irmãs, meus irmãos, todo mundo me odeia lá em casa, mas isso não interessa agora, porque vamos a mais esta corrente, esta corrente que está no pescoço. Vem cá, daqui. Pronto, já era, maninha. E agora, de olhos fechados, vamos pedir graças a todos aqueles da escolinha do professor Raimundo, que estão muito sem graça nenhuma, comigo. Senhor, dá-nos... Senhor, dá-nos... E agora, enquanto passamos a sacolinha de dinheiro, cantem comigo o Cântico de Felicidade, com a irmã Tiramboia. Todos vamos cantar, então, atenção. Poxa, vai, irmã! Poxa! Graças a Deus que no mundo existe trouxa! Graças a Deus que no mundo existe trouxa! Vou pegar tudo o que eu tenho e vou dar para o meu pastor. Vou rezar agradecendo do que está acontecendo. Vou rezar agradecendo do que está acontecendo. O pastor vai para a Europa e nós vamos para a Maloca. O pastor vai para a Europa e nós vamos para a Maloca. Queimando eu não escutar direito. O pastor saiu de férias e comprou a Chevrolet. O pastor saiu de férias e comprou a Chevrolet. E a gente na miséria, chapelado e a pé. E a gente na miséria, chapelado e a pé. Fazer o que é Deus que quer. Fazer o que é Deus que quer. Pronto, pronto! Agora, muito obrigado e chega! Agora, muito obrigado e chega! Para perdoar, eles não sabem o que fazem.